Um tribunal egípcio confirmou nesta terça-feira a pena de morte contra o ex-presidente islamita deposto Mohamed Morsi por fugir da prisão e por ataques contra a polícia durante a revolta de 2011. O ex-líder e uma centena de acusados já haviam sido condenados no mês passado. A confirmação da sentença chega depois que o tribunal consultou o Grão Mufti, a maior autoridade religiosa no país, na interpretação da lei islâmica. Mais cedo, Morsi já havia sido condenado à prisão perpétua pelo crime de espionagem.